Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão conforme o Senhor lhe havia dito. Abraão era da idade de setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão e toda a sua fazenda que havia adquirido e algumas que cresceram em Arã e foram para a terra de Canaã. E caminhou até Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam os cananeus na terra e apareceu o Senhor dizendo Abraão, a tua semente darei a esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ao oriente. Edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. E depois foi Abraão para a banda do sul. Abraão, a fome está sonhando esta terra. Não podemos ficar aqui, senão... Precisamos fazer alguma coisa para não morrermos de fome, Abraão. Sarai, nós temos que peregrinar algum tempo. Vamos apanhar tudo o que temos e desçamos para o Egito. Sarai, minha mulher. Sim, Abraão. Ouve. Certamente os egípcios me matarão por tua causa, Sarai. És uma mulher muito formosa. E para que tal coisa não aconteça, terás que dizer que és menina. Abraão, terei eu que pregar esta mentira aos egípcios? Sim. Ou farás o que te digo, Sarai. Ou estaremos todos perdidos. Abraão. Sim, Sarai. Aproxima-te. Acaba de chegar um mensageiro de faraó. Não o faças esperar. Que entre. Entrai. Aproxima-te. O que trazes? Uma mensagem do faraó. Qual é? O faraó ficou sabendo que tens uma irmã contigo e ele deseja conhecê-la. Será uma honra para minha irmã conhecer ao faraó. Ela irá em seguida. É a irmã de Abraão? Sim. Eu... Eu sou irmã de Abraão. Como te chamas? Sarai. Sarai é o meu nome. És uma mulher encantadora. Ficarás comigo no meu palácio e darei a teu irmão Abraão o melhor. Ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas. E tudo por amor a ti. Porém, o faraó foi decepcionado. E entre nervoso e apavorado, mandou chamar Abraão à sua presença. Abraão! Eis-me aqui, faraó. Abraão, por que fizeste isto comigo? Eu, senhor. Mas não fiz nada. Tu mentiste. Disseste que Sarai é tua irmã quando na verdade ela é tua mulher. E por tua causa fomos castigados com terríveis pragas. Nosso gado, nossos jumentos, nossas plantações estão morrendo. Sim, sim, senhora. Calma, tua mulher, e junta todas as coisas que te dei e vai. Encontra teu caminho. Não te quero ver mais por aqui. Vai! Todos devem reunir suas coisas. Deixaremos este lugar em pouco tempo. O faraó não nos quer mais aqui. O que estão esperando? O que estão esperando? Deixam-se! Para onde iremos agora, Abraão? Para a banda do sul, subindo o Egito, Sarai. Encontraremos paz naquelas terras, tio Abraão? Ou teremos novos problemas? O senhor nos ajudará, Loh. Nós estamos muito ricos, Loh. Temos gado, servos, servas, muito ouro e muita prata. Mas nossa jornada é longa. Temos que caminhar até Betel. Porque foi lá que estivemos a primeira vez em que chegamos nestas bandas. De lá jamais devíamos ter saído, Abraão. Não me censure, Sarai. Tinha que tentar outras delas. O que eu sei é que eu também tenho gado, vários jumentos, ouro e prata. Não estou rico, é verdade. Porém, já é um bom começo. Tu e teu povo ganharam com isto, Loh. É preciso que eles digam uma coisa. O que, Abraão? Eu estive pensando. A terra é muito pequena para nós dois, Loh. A minha tenda, a sua tenda. Os meus rebanhos, os seus rebanhos. Os meus pastores, os seus pastores. Sei que este será um grande problema. Ao sairmos das terras do faraó, eu te preveni. Sim, sim. Preveniu, mas não deu a solução. Porque não a tenho. Assim é que entregaremos este problema nas mãos do Senhor, nosso Deus. Ele fará todas as coisas. Esta ovelha é de Abraão. É mentira. É ovelha de Loh. Ovelha e jumento pertencem a Abraão. Pertencem a Loh. Fazem parte do rebanho dele. O que estás querendo é briga. Pois terás briga. Então veremos quem é o melhor. Eu pertenço a Loh. Lutarei pelo rebanho que é dele. Então veremos quem é o melhor. Se um servo de Abraão ou um servo de Loh. Meu tio Abraão, os teus pastores estão brigando com os meus por causa dos rebanhos. E não é de agora. Penso que é chegado o momento de acabarmos com isto. Loh, que não haja contendas entre meus pastores e os teus. Afinal, somos irmãos. Mas eles não entendem assim. Pensando em nos agradar, vivem brigando. Pois olha, o que vês? Tens toda esta terra diante de ti. Teus olhos custam atingir o horizonte. O que estás insinuando? Estou dizendo que para colocarmos um ponto final nessas brigas, só há um meio. Sim, mas qual? É te apartando de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Tens razão. Sempre pensei em ir para a Campina do Jordão. É muito grande e bem verdejante. Dará muito bem para mim, para o meu povo e para os meus rebanhos. Então escolhes a Campina do Jordão? Sim, tio Abrão. Irei para o Oriente. Habitarei na cidade das Campinas e armarei minha tenda até Sodoma. Abraão. Senhor. Abraão. Abraão. Levanta agora os teus olhos. E olha desde o lugar onde estás, para a banda do Norte e do Sul. E do Oriente até o Ocidente, porque toda esta terra que vês, que hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua será contada. Levanta-te. Percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Senhor, sendo assim, armarei a minha tenda e habitarei nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificarei um altar para ti. Fiz uma péssima escolha. Os varões de Sodoma são maus. São grandes pecadores. Estão totalmente distantes de Deus. E agora vai começar a guerra de quatro reis contra cinco. Oh, por que fui escolher logo a cidade das Campinas? Por que? Não tenho mais escolha. Preciso enfrentar a situação. Esta guerra entre os reis será terrível para todos. Nós, os reis de Sinear, Eliasas, Elião e Goim, pelejaremos contra o rei de Sodoma, de Gomorra, de Adnan, de Zeboim e o rei de Bela. Nos reuniremos no vale de Sinear e lá lutaremos. Nós, os reis de Sodoma e Gomorra, sairemos ao encontro dos quatro reis, reis conspiradores, e lutaremos contra eles no vale de Sinear. O vale está cheio de buracos e betume. Nós vamos perder esta guerra. Lutem! Não pare de lutar! Me perdem, o inimigo tomará nossa cidade de Sodoma e Gomorra! Não podemos perder! Lutem! 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 Os reis de Sodoma e Gomorra caíram nos buracos. E os outros estão fugindo. Estamos perdendo a guerra. Vamos ser vencidos! Vencemos a guerra. Sodoma e Gomorra caíram. As cidades são nossas. Nossas! Levem os presos ao cativeiro. Serão nossos escravos. Ganhamos a batalha. Vencemos a luta. O que será de nós agora? Já ouviu o que ele disse. Seremos cativos, escravos. Serviremos ao inimigo. Perdemmos a guerra. Por que tanta lamentação? Pior para mim que perdi meu gado, Minhas tendas, meus servos. Perdi tudo. E agora também sou cativo. No entanto, Meu tio Abrão, Sua mulher, Seus servos e servas Estão salvos. Sarai, minha mulher. Aqui estou, Abrão. Sarai. Deus nos tem abençoado E a tudo o que temos. Sim, Abrão. Nossos rebanhos, Nossas tendas. Em tudo, As mãos de Deus Nos abençoando E amparando. E por isso, Precisamos ser filhos Com fidelidade, Com retidão. Porque ele vive geração Por geração. E é o dono De todas as coisas. Senhor, És Abrão, O hebreu? Sim, Eu sou Abrão, O hebreu. Aproxima-te. Senhor, Vim à procura de ajuda. Quem és? Alguém que fugiu Das mãos inimigas E veio à tua procura Para te dizer Que Ló Está preso em Sodoma. Ló em mãos inimigas? Sim, meu senhor. Preciso salvá-lo. Tendo ouvido Abrão Que Ló Estava preso Levou seus homens Mais disciplinados E combateu O inimigo No vale de Xavé Que é o vale do rei. O senhor O ajudou A vencer Seus inimigos. Ao descontar o dia O sol encontrou Abrão E seus companheiros Atacando o inimigo Com destreza E valentia. Não esbolezam! Lutem! Lutem sempre! O senhor 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 Atacando Ferindo Perseguindo o inimigo Abrão O esforração E afugentou Até Obá Que fica À esquerda De Damasco Por fim Quando a batalha Cessou Abrão Tornou A rever Ló Tio Abrão Que posso fazer Para pagar-te? A mim Tu nada Deves Não Mas se foste Tu e teu povo A combater o inimigo Deves ao senhor Ele ajudou A vencer o inimigo E é ele Que te restitui A liberdade E todos os teus bens Inclusive as mulheres E o povo Abrão Abrão Sou o rei De Sodoma E graças a ti Volto a reinar Na minha cidade Vim para agradecer-te Dá-me a minhas pessoas E toma para ti Os bens Não Nada quero E levanto-me a mão Para o senhor Deus Altíssimo Criador do céu E da terra Jurando que não Tomarei nada De tudo que é teu Nem um fio Nem uma correia Dos sapatos Para que não digas Eu enriqueci Abrão Nada mais devo Do que a comida Que os meus soldados Comeram Sodoma e Gomorra Voltaram as mãos De seus reis Em curto espaço De tempo Se transformavam Nas cidades Da luxúria E do pecado Da insensatez E da injustiça Por isso O senhor Enviou dois anjos A Sodoma Ló Sentado A porta da cidade Assim que os viu Levantou-se Para os receber E prostrando-se Com o rosto Em terra Disse-lhes Eis agora Meus senhores Vinde para a casa Do vosso servo Passai nela a noite E lavai os pés De madrugada Vos levantareis E seguireis Vosso caminho Não Mas na praça Passaremos a noite Por que na praça? É tão desconfortável? Estamos em nome do senhor Para averiguar O que se passa aqui Nada há para se ver Em Sodoma O clamor do pecado E da injustiça Chegou até o senhor Talvez haja pecado E injustiça Em Sodoma Mas não acham melhor Descansar um pouco E depois Prosseguir em caminho Venham Venham por aqui Senhores Estamos perto De minha casa Será uma honra Hospedá-los E Ló Fez os dois anjos Entrarem em sua casa Onde lhes deu Um banquete Fez assar uns pães asmos E eles comeram Porém Antes que os anjos Se deitassem Para um rápido repouso Homens Moços E velhos Cercaram a casa E passaram a gritar A casa está cercada Todo o povo da cidade Cercou a casa Queremos buscar os homens Que entraram em sua casa Abre esta porta Antes que a botemos abaixo Não estás ouvindo Ló É bom que não demores O povo tem pacientes E nós muito mais Vamos Abre esta porta Queremos conhecer os homens Que se achem Vem de uma casa Abre esta porta Abra Abra Ou ela vai abaixo Tenham calma Não façam isto Rogo-vos, meus irmãos Não procedeis tão perversamente Perversamente? Nós? E qual de nós é perverso? Queremos apenas os homens Que estão em tua casa Desejamos conhecer-os O povo de Sodoma Está louco por isso Irmãos Irmãos Se é divertimento que querem Eu proponho Proponho-se o quê? Tenho duas filhas Que ainda não conheceram Farão Permiti que vou-las Traga para fora E fazei-lhes Como bem nos parecer Somente Nada façais A estes homens Porquanto entraram Debaixo da sombra Do meu telhado Não Nada queremos Com duas filhas O que nos importa São os homens Que aí estão E sai da frente Desta porta Porque vamos Entrar na casa Mundo dos irmãos Tu entrarás Os demais ficarão Ouviu isso? Um deles falou O que significa Que não é mudo Os que zombam Do Senhor Não merecem Ver a luz do dia Que seus olhos Deixem de enxergar Os meus olhos Eu não estou enxergando Derretente-se Três-noite Tudo escureceu Diante de mim Foi como se A luz se apagasse Eu estou cego Eu estou cego Eu estou cego Eu estou cego Tu tens mais alguém aqui? Genro Filhas Filhos Todos quantos Tens na cidade Tira-os para fora Deste lugar Mas por quê? Por quê? Porque vamos Destruir esta cidade Destruir? O clamor deles Se tem tornado Grande diante Do Senhor E o Senhor Nos enviou Para destruí-los Vós sois Os anjos Do Senhor Sim E puniremos Sodoma e Gomorra Por terem caído No pecado Anda Corre a salvar Os teus Antes que a destruição Comece E Ló Correu a avisar Seus genros Que haviam de caçar Com suas filhas Levantai-vos Saí deste lugar Porque o Senhor Há de destruir A cidade O que é isso? Uma brincadeira? Não Devem me acreditar Estás mais bêbado Do que nós De onde tiraste Esta ideia? Acredita em mim É preciso Deixar a cidade Os anjos Do Senhor Vão destruir Sodoma e Gomorra Fica conosco Há bebida aqui Beberemos todos juntos No segundo gole Já não estarás Falando esta tolice Acreditem Acreditem em mim A cidade Será destruída Sim Eu sei A cidade Será destruída Sim Mas destruída De prazer De luxúria De devassidão E se não queres Participar Da ogia da cidade Saia daqui Velho louco Está amanhecendo E ainda não te decidiste Sloth Meus genros Não acreditaram em mim Mas te restam Tua mulher E tuas filhas Leva-as daqui Para que não pereçam Com a destruição Da cidade Não Não sei Não tens muito tempo Agora falta pouco Haverá muito enxofre E muito fogo Sobre a cidade Nós te ajudaremos A deixar a cidade Tu Tua mulher E tuas filhas Os homens Pegaram-lhe pela mão Pela mão da mulher E pela mão Das duas filhas dele E puseram-nos Fora da cidade Feito isto Um deles Avisou Ló Escapa Salva tua vida Mas não olhes Para trás de ti Nem para toda a planície Escapa para o monte Para que não pereças Tinha saído o sol Sobre a terra Quando Ló Chegou a zoar Então o senhor Fez chover Sobre Sodoma E sobre Gomorra Enxofre e fogo Subverteu aquelas cidades E toda a planície E todos os moradores Das cidades E o que nascia Da terra Mas A mulher de Ló Olhou para trás Vejam As cidades Estão sendo destruídas Senhor Senhor Meu Deus O que aconteceu A minha mulher Lembra-te Não deves olhar Para trás de ti Nem para toda a planície Ela olhou para trás E foi convertida Numa estátua de sal Oh senhor Senhor Gritos de horror e morte Eguavam pelos muros Chamuscados Pelo fumo e fogo Que se contorciam E cresciam Ganhando o céu Em longas espirais De fumaça A morte Ceifava vidas Como a foice Derruba os ramos Numa plantação De capim Casas ruiam Soterrando gente Cavalos Relixavam E corriam Quisoteando o todo Labaredas Lampiam E engoliam Templo de prazer E luxúria Numa sarabanda De destruição E mora Sodoma e Gomorra Ardia e estalava Ao som das chamas Criptantes E corriam Como línguas de fogo Por entre Crestas e rachaduras Devorando Solapando Abocanhando homens E animais Como se fossem Simples figuras De papel Figuras que gritavam Que se contorciam Num último pedido De clemência Num último anseio De vida E o fogo Engolindo tudo A fumaça Supetando a todos Com a morte Engroçando A procissão Dos pecadores Tendo-se levantado De madrugada Abrão foi ao lugar Onde estivera de pé Diante do Senhor Dali Podia contemplar Sodoma e Gomorra E toda a terra Da planície Mas nada viu A não ser Que o fumo Da terra Subia Como o fumo De uma fornalha Estremeceu Pois lembrou-se De Ló E supôs Que ele também Houve se perecido Como os habitantes Das duas cidades No entanto Uma voz Chegou até ele Abrão Sim Sim Porque teu nome Agora É Abraão Senhor Senhor Meu Deus Não deves Te preocupar Ló Quanto a ti Quanto a ti Eu te darei um filho Com tua mulher Sarai A quem chamarás Isaac E Sarai Mulher de Abraão Que mais tarde Viria se chamar Sara Concebeu seu filho Isaac Aos 90 anos de idade Enquanto que Abraão Por este tempo Já estava com 100 Quando Isaac Nasceu Sodoma E Gomorra Cidades da devacidão E do pecado Eram menos do que Ruínas perdidas Na imensidão E na solidão Da planície Ere